Bom, estamos aqui no Santuário de Fátima, em São Benedito, aqui na Serra da Ibiapaba. Estamos aqui com o padre Anchieta, que é o reitor do Santuário de Fátima. Ele que vai fazer um relato, vai fazer mais ou menos um apanhado do que foi o ano de 2023, já que o ano está se encerrando daqui a alguns dias. Padre, é um prazer, Rádio Ibiapaba FM, muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Ibiapaba. É uma alegria mais uma vez estar aqui de volta junto com todos os nossos ouvintes que nos acompanham toda a região. É uma alegria poder receber hoje o senhor aqui conosco e poder um pouco partilhar, fazendo esse resumo do que foi o ano de 2023 aqui no nosso Santuário de Ocesano de Nossa Senhora de Fátima como lugar de peregrinação, de missão de toda a região da Ibiapaba. Quais os principais pontos, as conquistas que o senhor como reitor, como pároco e padre, como padre aqui do Santuário de Fátima, pôde conseguir durante esse ano? Quais as principais conquistas? As principais conquistas, fica até meio difícil poder dizer muito, mas eu posso fazer um balanço de um ano que eu estou aqui como reitor, assumi no dia 20 de novembro, já estou com um ano. E durante esse ano nós tivemos uma tentativa de trazer o nosso povo para o Santuário. Temos que ressaltar que nós estamos vivendo o nosso pós-pandemia. Então, esse processo do retorno do nosso povo para as igrejas, elas estão acontecendo de uma forma muito lenta. E o Santuário como um lugar de peregrinação, nós já conseguimos ver durante esse ano uma aproximação muito grande dos nossos peregrinos, não só da região da Ibiapaba, mas também da região do Piauí, do Maranhão e também da nossa capital. Conseguimos avançar bastante, principalmente no campo da evangelização. Hoje, o nosso público tem retornado, como eu já disse, e temos sentido também um compromisso maior com a própria fé do nosso povo. Enquanto a estrutura do nosso Santuário, tivemos como ponto principal e o objetivo que foi o acesso ao Santuário. Antigamente, o nosso acesso ainda era com o chão de pissarra, não havia uma condição melhor. Quando era período de chuva, era muito difícil. Hoje, nós conseguimos dividir a questão da pavimentação do Santuário em duas partes e que já estamos concluindo, graças primeiro a Deus e também a ajuda do nosso povo, das campanhas que foram feitas. Temos melhorado bastante o nosso acesso ao Santuário, dando melhores condições. O Santuário é um lugar que sempre precisa de cuidado para que possamos receber bem o nosso povo, que a gente tanto ama. Como é que tem sido a participação das caravanas? A gente sabe que constantemente muitos devotos, as pessoas que são devotas de Nossa Senhora de Fátima sempre vêm em caravana fazer visitas aqui ao Santuário e também assistir às missas. Como é que tem sido essa participação desse povo aqui, principalmente aqui dessa região do Ceará? Bom, as caravanas, graças a Deus, têm sido muito fiel. O nosso povo, ele vem mesmo, ele gosta de fazer peregrinação. O cearense em si gosta, tem esse espírito das romarias para Canidé, romaria para Juazeiro. E hoje o nosso santuário, principalmente para a nossa região da Ibiapaba e também da região norte do Estado, tem sido um espaço de grandes peregrinações. Mas eu preciso ressaltar fortemente a presença do Estado do Piauí aqui como lugar de maior peregrinação. Então, toda essa região descendo São João das Fronteiras até Teresina, a presença do povo aqui é muito viva. Teresina, Parnaíba, Capitão de Campos, Campo Maior, Altos, são regiões que estão, sim, presentes toda semana, praticamente. Toda semana a gente tem uma romaria que vem diretamente do Piauí. E temos hoje também aproximado romarias que vêm também do Maranhão. Isso para nós é muito bom. Então, assim, as romarias para nós é um momento de muita alegria porque é ver o nosso povo simples que vem rezar e que vem pedir a benção de Deus por meio de Nossa Senhora. Pessoas de fé, pessoas que não conhecem a nossa região, que passam a conhecer, pessoas que levam esse novo do nosso Estado do Ceará também, porque a gente precisa dizer isso, né? Tem muita gente que não conhece a região da Ibiapaba, esse lugar que é maravilhoso, com muitos potenciais. E o santuário, ele está inserido exatamente nesse lugar onde oferece um lugar prazivo, que é a nossa cidade, que é muito boa, e a Casa da Mãe, que é o lugar mais bonito, né? Onde as pessoas vêm, rezam, fazem suas promessas, pagam promessas e voltam para suas casas abastecidas da graça de Deus. Padre Anchieta, nós estamos nos aproximando, né, o final do ano de 2023. Aqui no santuário vai ter alguma programação diferenciada, uma programação especial, até mesmo para poder divulgar e as pessoas tomarem conhecimento e também participarem, portanto, das celebrações? Bom, como esse vai ser praticamente meu primeiro ano, né? Eu tenho feito essa leitura. Então, nesse primeiro ano, nós vamos tentar fazer uma vivência litúrgica mesmo, sem maiores programações. No dia 31, que é o domingo, nós teremos missa 10 da manhã e 3 horas da tarde, que é o horário previsto. E à noite, como conhecido como a missa do Galo, a missa da passagem de ano, será às 8 horas da noite. Já no dia 1º, nós teremos missa 10 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite com a missa do Espírito Santo, que é uma missa que nós já temos há sete anos, inclusive faremos sete anos agora, dia 1º de janeiro, com a missa do Espírito Santo. E essa vai ser a nossa programação. Já estamos tentando organizar para o ano de 2024 uma programação talvez mais com maior espiritualidade, talvez uma vigília. Mas para esse ano, nós vamos ficar só com as celebrações mesmo. Bom, para o próximo ano, 2024, o que é que o senhor tem em mente, o que é que o senhor já tem, digamos assim, colocado no papel para realmente traçar e colocar em prática? O ano que vem, 2024, ele vai ser, para mim, como reitor dessa casa, um abrir experiências. Exemplo, é um ano que nós vamos ter no nosso santuário retiro de quaresma, encontro para casais, encontro para jovens, a virada radical. Teremos encontro de cura e libertação no final do ano. Então, nós vamos retomando o nosso santuário com a vivência própria que ele deve ser criado. E também, sem falar das romarias que vão sempre sendo encaixadas ao longo dos anos. Encontro de orcesano, encontro regional do estado do Ceará, que acontece sempre aqui. E aí nós vamos tentando formar. O pensamento, principalmente, da dinâmica do santuário será essa. Como estrutura, nós queremos dar olhares mais profundos pela estrutura que a gente precisa ter. Mas é um sonho meu de fazer um ambulatório no nosso santuário. Às vezes, no dia 13, nós temos muitas pessoas que vêm e que precisam de um cuidado, de uma assistência de saúde. E nós não temos ainda no nosso santuário. Então, é um projeto meu de fazer a Casa do Bom Samaritano, que é uma casa de um ambulatório para o nosso povo quando vem para as celebrações. E, quem sabe, um dia servir também para a comunidade. Essa é a nossa ideia como uma ação social do santuário. Já que a gente não tem como fazer maiores trabalhos, mas o cuidado com a pessoa tem que ser a nossa missão como lugar da casa da mãe. Muito bem. Padre Anchieta, qual a sua mensagem para esse final de ano, a expectativa que o senhor realmente deixa, principalmente para as pessoas, aqueles romeiros, as pessoas que são devotas de Nossa Senhora de Fátima? Bom, eu primeiro agradeci a direção da Rádio Biapaba, os nossos idealizadores. Mas eu queria desejar a todos os nossos ouvintes que nos acompanham, a todos os nossos peregrinos, a todos os nossos devotos, um feliz ano 2024. Que seja de muita paz, de muita bênção. Que a graça de Deus possa acompanhar nesse ano. Para aqueles que tiveram um ano difícil, que Deus possa aliviar um pouco a dor. Para aqueles que estão ali lutando para conquistar algo, que Deus possa colocar a sua mão protetora. E a todos nós, pedindo a Deus sempre saúde, paz, união nas nossas famílias, paz interior. E eu creio que o resto das nossas lutas a gente vai conquistando. Eu sempre gosto de trazer para mim, assim, quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Então, que seja um ano que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar. Honrar a Deus, dar o espaço que Deus merece na nossa vida. Porque quando a gente tem Deus, todas as coisas vão se tornando mais fáceis, vai se tornando mais próximo. Então, eu quero desejar a você um pouquinho de Deus na sua vida. Quero desejar a você que Nossa Senhora possa te abençoar. Que Nossa Senhora possa cobrir com o Manto Sagrado. Que você possa ser muito feliz nesse ano de 2024. E que eu quero convidar você a vir nos visitar aqui no Santuário de Alcesano de Nossa Senhora de Fátima, na casa da mãe. Bom, a gente conversou com o padre Anchieta, ele que é reitor aqui do Santuário de Fátima. Que fica localizado em São Benedito, aqui na Serra da Ibiapaba. As imagens de Riquelme Rodrigues e Ednardo Pinto, aqui do Santuário de Fátima. Para as nossas páginas da rádio Ibiapaba FM.